Quando falamos sobre acidentes ambientais, uma das primeiras imagens que vem à nossa mente são de deslizamentos, de encostas, barragens rompidas e fortes chuvas. Mas esses não são os únicos tipos de acidentes ambientais e nós, individualmente, com pequenas atitudes, podemos ajudar de alguma forma na prevenção disso. O que será que podemos fazer? Quem vai nos trazer mais informações sobre esse assunto é o Alex Montes, que é arquiteto e urbanista. Oi, Alex, boa noite. Seja bem-vindo ao Revista. Boa noite, Darcy. Tudo bem com você? Graças a Deus. Na paz. E com você? Graças a Deus. Tudo bem também, apesar dos problemas que têm ocorrido aí no nosso entorno. É verdade. Alex, quais são os principais tipos de acidentes ambientais que nós podemos classificar assim como situações de risco, além dos desabamentos causados pelas fortes chuvas, é claro? Olha, existem muitos tipos, mas os que estão mais ligados, assim, à nossa região tropical seriam as tempestades tropicais, os tufões, que trazem muitos problemas a muitas cidades do Brasil e sem contar os que acontecem por causa do ser humano, né? Como acidentes nucleares, vazamentos, as queimadas também que estão muito presentes no nosso país, entre outros, né? Tá. Alex, no caso dos desabamentos, muitos brasileiros só conseguem construir uma casa próximo ao local onde existe o risco, seja por falta de dinheiro ou por falta de planejamento, né? De gestão pública. Existe alguma providência que pode ser tomada neste caso? Olha, o ideal mesmo, na verdade, era não se construir nessas regiões, né? Mas isso é um pouco complicado dentro da situação que a gente vive no nosso país. Então, o ideal mesmo era colocar esses planos, sem encostas, e que acima não tivessem problemas justamente de desabamentos, né? Agora, se for necessário construir em áreas de risco, é ideal que se execute contenções dentro das normas com profissionais habilitados e drenagens que encaminhem as chuvas para galerias pluviais que não permitam deixar esse solo, né, encharcado, que possa dar justamente algum tipo de problema nesse sentido. E também para que você possa fazer também casas que sejam adequadas, que tenham fundações, que também possam suportar todos esses problemas e essas intempéries que possam acontecer. Tem as nossas ações individuais também, né? Sobre o lixo, por exemplo, separar ali corretamente os resíduos pode ajudar de alguma forma nesse processo? Sim, com certeza, porque quando nós descartamos o lixo separadamente, nós ajudamos o ecossistema que nós temos. Retiramos o lixo seco para reciclagem e os orgânicos que podem ser usados até como adubo para vegetação, né? Esse processo ajuda a não suprecarregar o sistema de coleta. Com isso, os aterros sanitários podem usar os dejetos orgânicos para retirar proveito do lixo também, como produção de gás, metano, por exemplo, né? Que é muito utilizado em muitos lugares dos aterros sanitários. É importante ressaltar que lixo, assim, descartado na rua, jamais, gente. Sempre que você tiver um papel ali, alguma coisa que você queira descartar, guarde na sua bolsa ou no seu bolso, até chegar perto da lixeira mais próxima. Próxima. Isso evita muita coisa, não é mesmo? Com certeza. A minha esposa, então, ela sempre pega no meu pé com relação a essas coisas, para nunca jogar nada pela janela. E, infelizmente, isso é uma coisa corriqueira que acontece muito, as pessoas fazem e não pensam nessa situação, né? O descarte correto do lixo é muito importante. Ele evita a propagação também de doenças e evita o entupimento dos ralos e da drenagem das ruas. Precisamos ter que ser responsáveis, até com papel de bala. Muitas das nossas enchentes seriam menores se nós jogássemos todo e qualquer lixo nas lixeiras e, assim, trabalhar de uma maneira ordenada, né? Eu já trabalhei com favela-bairro e, também, nesses lugares, existia um problema muito grande e as pessoas jogavam lixo em qualquer lugar e, exatamente, aconteciam problemas grandes para essas comunidades. Exatamente, Alex. E, em relação ao planejamento das cidades, existem também os bueiros inteligentes, né? Que fazem ali a coleta do lixo que for descartado incorretamente, né? Com certeza. Faz aquela limpeza e você pode pegar esse material, né? Separar e, ao mesmo tempo, jogar ele no destino correto, como deve ser feito. Agora, Alex, desde pequenos, a gente ouve aí falar sobre a preservação do meio ambiente, e isso funciona a longo prazo também. Plantar árvores pode ajudar, de alguma forma, nesse processo aí de prevenção de grandes acidentes? Sim, né? Até porque a árvore também, ela faz outros tipos de trabalhos, né? Como também a melhoria do nosso ar e tudo, né? Então, a qualidade do ar fica muito melhor quando nós temos árvores no nosso entorno. Fazem com que o solo também tenha mais estabilidade. Suas raízes também ajudam a segurar o solo e torna ele menos encharcado nesses momentos em que a gente tem justamente esses grandes volumes de água, né? Elas colaboram para que o solo não fique tão propenso a deslizamentos, se tornando um grande aliado nessas condições de encostas e taludes, e aí fazendo com que esse material possa ficar, então, no mesmo lugar, sem nenhum tipo de problema. Certo. Alex, eu gostaria de agradecer muitíssimo as suas informações. Um abraço para você. Um abraço para você também, Darcy, para todos os telespectadores. Uma boa noite. Boa noite.